A Feira de Cursos e Profissões é um grande atrativo para vestibulandos e alunos do Ensino Médio. Nela, grande parte dos estudantes decide qual vai ser o seu futuro profissional. Mas o destaque do evento não vai apenas para os estandes, palestras e atrações. Aqui, o público também vem cheio de sonhos e histórias para contar. Esse é o exemplo do Davi, que veio lá de Joinville para conhecer um pouco mais dos cursos de graduação da UFPR. Seus talentos para mixagem e instrumentos já dão uma dica de qual curso ele mais gostou. Música. Eu gosto de conversar bastante com mixagem de som, gravar coisa, fazer coisas do meu jeito. É um negócio que eu consigo ser mais eu mesmo. Me chamou a atenção porque está escrito bem alto, mixagem e masterização. É um negócio que eu gosto. Quando ele falou da grade e as coisas, realmente parece que combina bastante comigo. Parece um negócio bem legal. Para Cristiane, a história é um pouco diferente. A pedagoga de educação especial vem para a feira todo ano com um propósito incomum. Levar os cursos para dentro da sala de aula. Eu venho com essa intenção de gravar e levar para eles um pouquinho da feira, para que eles possam conhecer um pouquinho melhor sobre o que passa na Universidade Federal dos cursos que ela oferta. Eles adoram cada coisa que eu levo daqui, uma novidade, um estandarte que a feira oferece. Isso tem sido para eles um estímulo para que futuramente eles possam também ser um dos universitários aqui. Com gravações pelo celular e conversas nos estandes, Cristiane conhece um pouco mais sobre as graduações da UFR para mostrá-las para seus alunos do nono ano de ensino fundamental. A atitude é uma forma de apresentar, muitas vezes pela primeira vez, as opções de carreiras que os estudantes podem seguir. Para Cristiane, visitar a feira e conhecer os cursos é muito importante para que os alunos saibam escolher seu futuro profissional da melhor maneira. Eu gostaria muito que as mães trouxessem os filhos para cá, para que eles pudessem visitar e também escolher sua nova profissão. Prestar o Enem, prestar o vestibular da Universidade, para que um dia eles possam ser os grandes profissionais que a feira oferece para que eles sejam.